Olho da mesma janela Olho da mesma janela Olho da mesma janela Não te ter é como me desenhar Te perder é tudo que é meu te acabar Não te ter é como me desenhar Te perder é tudo que é meu te acabar Olho da mesma janela Que um dia nós dois olhamos a passar Um casal de passarinho fazendo seu mundo Sonhando em criar Liada de filhotinho com amor e carinho Fazê-los voar Lembrando dos teus olhinhos Fico tão sozinho me põe a chorar Não te ter é como me desenhar Te perder é tudo que é meu te acabar Não te ter é como me desenhar Te perder é tudo que é meu te acabar Te perder é tudo que é meu te acabar Te perder é tudo que é meu te acabar